Aqui nós temos votação, certo? Põe de rimas! Quem achou que Tavim foi superior? Faz muito barulho! Computado! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos, sacando as rimas do prêmio! É isso! Com vocês, prêmios 1 a 0! E tudo que vai! E só levanta as duas mãos pro alto, certo? Aê, Peixão, posso puxar aquele? É isso! Cadê o vídeo? Fiquei com a sua mão! O que? Vamos lá! Vou comprar um parceria, se você não tema 13! Sim, sim! Maravilhou! 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 Caralho! Que Deus de caralho! Go, go! Go, go! Ae! Quando eu pego no mic, sei que eu não tô à toa. Falo nessa calçada desde quando era 5 pessoas, 4 pessoas. Não tinha nem votação. Tinha só os MC, fazia guima e estava firmão. Agora aqui tem plateia grande. Os MC para, mas tem manda uma punch. Então, hoje eu vim te tirar. Você voltou pra cultura porque o Cid parou de te bancar. Ae! E quando você passa, eu quero. Eu faço a parada e isso vai me dar salário. Ae! Tá entendendo? Ligo pra discência. Mas ajoelho e aprende pros carilhenses. Quando tinha 5 pessoas, mano. Era da hora. Agora eu explico pro meu mano. Porque tinha um cara e tinha outro mano. Era menos gente pra te assistir apanhando. Ae! Cê sabe? Agora a coisa tá feia. Cê sabe que hoje cê fica na minha meia. Porque eu sabia que ia incendeia. E que quem tá te bancando, mano? Na organização da aldeia. Ae! Vai ser tudo meu otário. E você tá ligado. Essa é sua casa, o vocabulário. As duas vezes que eu colei, levei a folhinha. Vai tomar no seu cu que essa casa agora é minha. Sônia cenoura... Ae! Sônia cenoura... Sônia cenoura! Sônia cenoura... Sônia cenoura... Pára aí, papai! Chega aí Chega no beat, Big Z Aê, se não levantar a mão Levanta as tuas mãos, por favor Ouve, ouve, ouve Isso daqui é como Isso daqui é caldeirão, a magia vai cumprir Se você ficar ligeiro, a cuca vai te pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar E vem o cou, 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 cou É dois, 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 dois Eu tô em casa, casa não é sua Porque a casa é minha se a casa for a rua Aí você vai sacar, nego, você é um demente Vai ter que pagar o aluguel e o aluguel na sua mente Não é aluguel na minha mente Pois hoje você morre e tá na minha frente Você é a rua, eu faço a minha rima Se o pleno der a rua, hoje eu vou passar por cima Você não vai passar por cima Por esse motivo é que você não manda rima Você tá em Guarulhos, vou te explicar Morro na rua, Dom Pedro II, pro primeiro lugar Mas eu pego o segundo, você tá ligado Agora é vagabundo, por isso né meu mano eu vou além Você é só pego o segundo, porque eu sou, você não tem Como não, se eu revolucionei fazendo improvisação Aê, você cima menos, como que eu não tenho dom Geral hoje se inspira no prédio É, 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 beleza, beleza, beleza 3, 2, 1, rima Fazendo o que? Uma rima que nunca sacode Fazendo, ah, ah Fazendo todo decroide, beleza Hoje geral se inspira no velos Acerta no clope com uma rima mais ou menos Mas eu faço por amor Quando as rimas eram inteligentes, elas não tinham valor Aê, sem maldade, causou o seu fim Eu apenas adaptei o jogo para mim Você tá ligado Porque mano, eu faço improvisado Quando não tinha valor, eu mandava Se você só ganhou dinheiro em cima de quem não valorizava É isso Tá porra Foi chave, palminha para essa batalha aí Caldeirão É isso Terceiro round computado Vamos lá mano, vamos na votação para ficar da hora, certo? Alto pau só Aê, foco na votação aí Foco na votação na malmudade Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Bênus Diferentemente, barulhos para Kiko tinha as rimas de Tabi Aê, pessoal E aê, levanta só uma mão alta e segura para o Bênus Só uma mão alta e segura para o Bênus Pente, pente Certo? É isso Vamos visual aqui para a galera GB, GB Tem que definir, não pode contar Pode abaixar para o Bênus aí Caldeirão É isso Lá é ele Levanta uma mão só para que Kiko Tiazima a gente está ali Uma mão só E aê Claro e evidente No visual Bênus Próxima fase E aê, Davi Barulhos para o Tati